Por quê? Porque a gente só tem um colchãozinho pra você dormir no chão. Lá na casa do meu pai, eu dormia numa cama bem pior que esse colchão. Se o seu pai voltar e não te achar mais, você acha que ele vai falar com o dono da casa onde você morava e procurar o meu endereço? Com certeza, o meu pai gosta muito de mim. Não é como outros. Eu não queria que o seu pai fosse te procurar. Por quê? Porque eu queria que você ficasse aqui com a gente. E por que você queria? A gente não tá namorando? Ah, é. Eu tinha me esquecido. A gente pode até casar daqui a um tempo. Muito tempo? Não. Uns dois, três anos. Até amanhã. Até amanhã. Ah, bonito sonho pra você. Por exemplo, foi em comigo. Você promete? Vou fazer o possível. Que colchão gostoso. Tão quentinho. Quando eu falo essas coisas pra você, meu filho, não significa que eu esteja menosprezando o seu avô. Que Deus o tenha em bom lugar. Mas ele sabia que meu coração sempre pertenceu ao outro homem. Sabia? Sabia. Ele estava tão apaixonado por mim que resolveu se casar comigo assim mesmo. Ele tinha esperanças de que no futuro as coisas melhorassem. Como de fato aconteceu. Nós tivemos uma vida muito boa. Ele era o melhor homem deste mundo. Era muito querido e carinhoso. Nós só discutimos por causa de uma coisa. Eu tinha mania de se sentar à mesa e fumar. Bem na hora do jantar. É. Eu nunca acertei essa mania do seu avô. Mas mesmo assim, vivemos juntos e felizes por quase 40 anos. Mas eu nunca, jamais, consegui tirar o outro do meu coração. E agora, quando eu já estou me preparando para deixar este mundo... Ah, pelo amor de Deus, não fala besteira. Já disse para a senhora que nós dois vamos enterrar todo mundo aqui nessa casa. Mas eu ainda penso nele. E com muito carinho. Por que vocês dois se separaram? Minha família era rica. A família do Camilo era pobre. Meus pais simplesmente foram contra o nosso amor. Naquela época, meu filho... Eram os pais que decidiam com quem os filhos deviam se casar. Eles me casaram com o seu avô. Eu tive sorte no meu casamento. Mas... O primeiro amor... É sempre o primeiro amor. Se a senhora amava o Camilo... Por que não se rebelou? E por acaso você está se rebelando? Vão casar você com uma moça que eu nem sei se ela é boa ou má. E quem sou eu para julgar? Mas o que vai unir você não é o amor? É conveniência, meu filho? Às vezes eu quero mandar esse meu noivado para o inferno. Mas quando chega a hora... Eu... Não consigo. Naquela época... Eu não era uma garota sozinha. Não tinha ninguém para me apoiar. Mas se você tomar essa decisão... Eu vou apoiar você? Ia ser um tremendo escândalo. Escândalo que eu não soube enfrentar. Mas você vai saber. E a senhora não viu o Camilo nunca mais? Não. Nunca mais. Ele sofreu tanto que acabou desaparecendo. Nunca mais soube dele? Não. Talvez ele tenha se casado. Tenha tido filhos, netos. Mas... Sabe... Eu ainda... Penso nele com muito carinho. Onde será que ele está agora? Não. 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 Não.